O meu pai trabalhava na roça, eu tinha que ajudar meu pai, entendeu? Tinha que ajudar meu pai, o sustento da família, né? A gente plantava aqui a mandioca, o feijão, o milho, então a gente tinha que trabalhar com ele. Aí tinha muito dia quando eu ia à escola porque não dava. Comecei a trabalhar com 10 anos, mais ou menos, na roça, sempre na roça com meu pai, depois pra pescaria. Às vezes, o pai ia pescar, a gente ficava na água tomando banho, porque era pequeno, não sabia o que fazia. A gente sempre brincava, quando era criança todo mundo sempre brinca, brincava bastante. O nosso brinquedo aqui, a gente fazia assim, pegava aquele umbigo de banana, sabe qual era umbigo de banana? Não sei como é que chama, pra nós aqui chamava umbigo. Aquela parte de baixo, a gente cortava, botava dois pauzinhos, fazia que era um boi brincando, de boi, né? Puxava com uma cordinha brincando. O outro, com a própria rama da mandioca, botava, dizia que era um cavalinho, um boi, fazia um cavalinho de pau e sempre assim. Tava a vez de uma mão na ponta, dizia que ia caber na cabeça do cavalinho. E a gente brinqueia era assim, que a latinha pegava essa lata, essa latinha de leite, furava, enchia de areia, botava um arame, com a cola ia puxando, correndo. O brinquedo da gente era assim também. A gente não tinha muita atividade, não tinha muita atividade, só isso aí. Nós não precisava comprar, a gente também não tinha dinheiro, não tinha dinheiro pra comprar. sempre foi legal assim.